12 de agosto de 2023, um dia que ficará marcado na história de Angola e do Cunano em particular, pois foi ordenado Dom Germano Penemote a Arcebispo de Treia e Núncio Apostólico em Paquistão. A ordenação episcopal aconteceu na cidade de Ondiva, local da sua diocese. Esta é a primeira vez na história da Igreja Católica que a ordenação de um núncio é feita fora do Vaticano. Dom Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, veio de Roma a Ondiva para ser o bispo ordenante. A alegria da Igreja em Ondiva é grande, tal como a da Igreja em Angola, pois trata-se do primeiro filho desta terra que é chamado a desempenhar a missão de anúncio apostólico. Congratulo-me com todos vós. Quis vir pessoalmente ordenar-me ao Senhor Germano para sublinhar a importância deste momento e compartilhar a vossa alegria. Foi uma cerimónia carregada de simbolismo e importância, marcada sobretudo por vários momentos, cada um com o seu significado. O destaque recai à manifestação de fé, onde Dom Penemote prestou juramento e fidelidade segundo as normas da lei canónica. O secretário do Estado do Vaticano disse que a ordenação de Germano Penemote é um sinal de reconciliação entre Deus e o homem. O filho do Cunene vai agora cumprir missão em Paquistão, a partir do mês de setembro. O cardeal Parolin chama atenção da importância do diálogo e diz que não será uma tarefa fácil, pois se trata de um país musulmano. Um país de maioria musulmana, onde, para além das disposições normativas em vigor, nem sempre é fácil assegurar o pleno respeito pelos direitos das minorias religiosas. Lá encontrarás cerca de um milhão e meio de fiéis católicos, aos quais saberás testemunhar a solicitude do Papa e da Santa Sé por aquela sua comunidade, para que, sentindo o forte vínculo com a Igreja Universal, se fortaleçam na sua fé e possam procurar caminhos de diálogo com os fiéis da Islau e das outras religiões. Trata-se de um diálogo muito necessário para nós reconhecermos, irmãos, independentemente das diferenças e afastarmos todo o risco de manipulação da religião e qualquer inacetável legitimação da violência. O arcebispo de Treia recebeu o anel como símbolo de fidelidade à Santa Igreja, a mitra, o báculo, o solideu, entre outros símbolos. Depois da ordenação, seguiu-se o momento da imposição das mãos, cerimónia que se traduz na transmissão do Espírito Santo. Ao tomar a palavra, Dom Germano Penemote mostrou a sua gratidão a Deus e ao Papa Francisco por lhe conferirem também a responsabilidade. Estou grato ao Santo Padre, o Papa Francisco, que me considerou digno de fazer parte dos seus representantes no mundo e neste caso particular no Paquistão. Agradeço a vossa eminência que, não obstante as vossas diversas e exigentes ocupações, aceitaste o convite para vir a ordenar-me visto na minha terra natal, permitindo desta forma a minha plena inserção no Colégio dos Sucessores dos Apóstolos. Agradeço particularmente os meus queridos pais, Catequistas Thomas Amatia de Congo e Juliana Iseto, que, na cooperação com a graça e amor de Deus, permitiram que o precioso dom da vida fosse transmitido, crescesse e se fortalecesse em mim, embora como um tesouro em vasos de nada. As felicitações vieram de todos os lados. Do Governo Provincial do Cunene, o reconhecimento pelo facto inédito, uma opinião também partilhada pelos Bispos da Seaste. Esta breve viagem ao passado tem um único propósito, de demonstrar que a semente do Evangelho lançada nesta terra há mais de 100 anos não caiu em terreno perigoso, nem à beira do caminho, mas sim em boa terra que esta germinou, cresceu e deu bons e abundantes frutos. A cerimônia de ordenação foi testemunhada pelo anúncio apostólico em Angola, Bispos da Seaste, pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira, membros do Executivo, representantes de partidos políticos e fiéis.